Vocês me disseram que queriam acompanhar minha rotina aqui em São Paulo Então eu decidi trazer a câmera pra mostrar o meu dia Agora eu tô aqui na Cobase, fazendo enxoval pro apartamento novo das cachorrinhas Vocês sabem que eu amo farmácia, amo mercado, amo pet shop Eu amo ficar vendo coisinhas diferentes Então eu vou compartilhar esse dia com vocês Essa Cobase, caso vocês queiram saber, é a da Rebouças Que é gigante, tem tudo pra... Gato, cachorro, periquito, papagaio, peixe Então eu tô aqui fazendo a festa Tanto a Ella quanto a Barry comem essa ração aqui da Premier Que é pra raças pequenas, ambientes internos Olha, tem a Barry, ali atrás tem a Zoe Cadê a Zoe? Mia e a Amelie são personalizadas, feitas para a Amelie, não tem Gente, cachorro que tem a orelhinha grande Sempre molha muito quando vai beber água, né? Daí a veterinária da Barry recomendou essa daqui Que tem essa pastuzinha branca dentro Então, quando ela vai beber, não mergulha a orelha na água É muito legal Vou comprar mais uma pra deixar amanhã te bar e é assim Roupa do mundo? Não Dona Vieira, com certeza Quem aí gosta de oncinha? Uma casinha que é perfeita pra viajar Porque quando você vai colocá-la debaixo do avião, do assento Essa dobra Então as companhias aéreas aceitam facilmente E aí quando ela estiver no seu colo, você pode expandi-la E ela fica confortável Então, mais uma Que é assim, gente, imagina Muito de madame, né? Pra sair com o cachorrinho assim Gente, compra a roupa pra filha Ela chegou pra comprar pro bebê Você sabe o que você vai perder Mas olha que bonitinha Não dá pra você ter certeza do que o seu cachorro vai gostar Porque às vezes eu compro um brinquedo todo elaborado, todo lindo E a Barry gosta do papelão Qual é o critério? Qual o brinquedo que o seu cachorro gosta? Eu não tô sabendo lidar Tem um trocador Muito mãe de cães É dos homens não Você vai levar a mesa? Eu acho Estamos aqui no test drive Pra ver se elas se adaptam Onde estão as companhias? Quem vai pegar essa bolota? De quem é essa bolota? De quem? Ô menina! Bom dia! Já é outro dia Eu estou aqui no meu lugar favorito da casa Que é o chão da cozinha Ainda não temos móveis Então a minha rotina é assim Eu acordo Aí eu faço meu café de brinquedo Venho pro chão da cozinha E as doguinhas ficam do meu lado É tipo um momento nosso E é muito louco Ver a casa toda vazia Ver tanto espaço Eu li uma frase no Twitter Que diz Nem todo espaço Precisa ser preenchido Vazia também pode significar liberdade E isso assim bateu Porque vai muito de encontro O momento que eu estou vivendo Essa nova fase da minha vida E eu acho até meio poético Andar por um apartamento vazio E pensar Mano, quanta coisa eu posso fazer aqui? Eu posso pirar na decoração? Ou eu posso deixar assim por um tempo Se eu quiser? Eu não sei Eu sei que eu estou muito inspirada Muito feliz E é isso Chegou o grande dia Hoje é o lançamento do Creators Original Que é um projeto que eu estou fazendo com o Twitter E são vídeos que eu consigo semanalmente Quinzenalmente, talvez No meu Twitter Então eu vou citar aqui no YouTube Mas você pode clicar aqui na descrição Que eu vou deixar o link O tema é Morando Sozinha Que é o total que eu estou vendo agora Então vamos pegar muito divertido E ver se a gente vai apresentar O primeiro vídeo piloto Para toda a população Muito ansiosa E presbota É muito difícil se ele sabe música Porque é uma minha cabeça E eu sei igual aquele estilo radinho Também Eu estou vendo desde 2011 Me apresentando na cidade Chegou com o Paulo Só para o Paulo Daí, eu vou procurar o que eu sei que você vai amar E é de 9 de junho Atrás do mar E aí você tem um lado muito legal De 9 de junho Nos prédios Que é fofinho Óbito Café, membros Vigilhas gostosas No dia e noite Aqui a gente tem festa Tipo, ao lado De uma galera Que ir aqui E ir aos seus colegas E de domingo Que a Paulista fechada Chega Tem um escadão As coisas foram sentadas Em cima do cendêjo Com a pessoa Bem legal É de novo Onde é um meridinho São Paulo Que é Paulista no cinza Prédio É que dá um passo De um lado Mais um novo lugar na Paulista A gente está agora no time do Moreira Salles Tem cinema Tem exposições E uma vista linda da vida Já tiramos todos Caso você goste de café Tanto quanto eu Tem um café também Pra passar o clube do dia Bem Paulista Bom dia Eu estou aqui em Maragogi Com os meus pais O Rizal que está linda Do Maragogi Me convidou Pra passar alguns dias aqui Aproveitando esse paraíso Com eles Nos outros dias Eu fiz só stories Mas está tão legal É tão gostoso aqui Que eu decidi ligar a câmera E gravar um vlog Pro YouTube também Eu tenho só um pouquinho De bateria Então eu vou filmar Os melhores momentos Pra vocês Começando Pelo café da manhã Eu vim com roupa Pra malhar Tipo do cedo E hoje Nós faremos uns passeios Nas praias da região Tem uma praia Chamada Praia da Bruna E ficou conhecida assim Porque a Bruna Lombardi Veio pra cá Gravou a cena De uma novela E ela amou Tanto a cor d'água Que ela começou a correr Tirou a roupa Falou Meu Deus Vamos ver se isso vai acontecer hoje E agora nós estamos Na praia da Bruna Que tem água mais clarinha Tá ventando muito Mas eu queria mostrar pra vocês E a praia do Antunes Que falaram que é lindíssima Que tem uma rede Tem um boqueiro assim também Que vai pra praia Que a área é branquinha Não sei Estou muito empolgada Muito animada Já subiu Mas na praia do Antunes Tem essas redes Que delícia Fica deitadinho Essa é a primeira vez Que eu vou num lugar Assim all inclusive E é maravilhoso Porque você pode comer tudo Fazer tudo E tá tudo incluso Na sua reserva Amei Se vocês se perderam A gente pensou Minha mãe é muito boa De localização Então Logo no primeiro dia Ela tava guiando tudo aqui A gente chamou ela de Waze Mãe Qual é a distância mais curta Pra chegar Até o restaurante Preparada pro primeiro tempo Do café da manhã Café da manhã De hotel Aqui no Nordeste É outro Departamento Estão colocando as coisas Tem mais aqui Lá no final Tem outra bancada E tem uma moça Fazendo tapioca A melhor tapioca Que eu já comi na vida Foi aqui Não acaba É um minuto de take Mostrando o café da manhã Mãe Olha esse bolo Que delícia É um minuto de típico Aqui ó Tá lá Bloggers Bolo de goma Brasileira Bolacha Maragogi Doce Feijão Olha o que eles fazem Com o guardanapo Que lindo Viram Cisne Broa de goiaba Ai Vou parar de gravar Pra eu comer Já volto Tô colocando todo mundo Pra ser fitness Nessa família Meu pai firmalhou comigo Mas algo Agora é o segundo tempo Do café da manhã Mais cedo Eu tomei café E comi mamão E banana Agora eu vou comer tapioca